O Senhor nos permite celebrar o sexto dia da novena das Santas Chagas. Eu acredito que é preciso persistir, porque pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Qual a sua intenção neste novenário? Acredite, Deus não decepciona quem nele espera. Diga agora a sua intenção. Partilhe conosco, mande o seu pedido, 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Filhos queridos, vamos juntos, de joelhos dobrados, coração contrito, na presença do Senhor das Santas Chagas e da Eucaristia, fazer o sexto dia da novena. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por Vossas Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço, pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossa Santa Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas e, por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, a minha hora vai chegar. Diga isto, a minha hora vai chegar. Para muitos, já chegou. A nossa vai chegar. Que tal você, que já recebeu, contar-nos o seu testemunho? 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 2. Mas escute esse testemunho para nos edificar na fé. Meu nome é Dirlei, eu moro em Cascavel. O meu testemunho é que a minha irmã estava afastada da nossa família, principalmente da minha mãe. Ela fazia já, acho que uns 10 anos que ela não visitava a minha mãe. E o ano passado, quando eu vim aqui, eu pedi muito à Nossa Senhora que me desse a graça, que não é para mim, para a minha mãe. E ela faz um mês mais ou menos, ela procurou a minha mãe, procurou a casa da minha mãe, ela foi visitar a minha mãe. Então eu agradeço muito à Nossa Senhora e também a todos os santos que me ajudaram, sabem que ajudaram, não eu, ela, porque foi através da minha exoração que eu acho que ela voltou a fazer parte da nossa família mesmo assim, graça alcançada, graça testemunhada. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso, quer atingir todos os lugares como mandou Nosso Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas e na caridade. Então veja este material. Não é de hoje que nós temos tido São José como protetor da obra evangelizar é preciso. Escolhido como protetor da obra, São José é também um intercessor no sonho de ampliar a família evangelizar é preciso. E assim como cuidou de Jesus e de Maria, pedimos que cuide de você e de sua família. E a ação São José Providenciai foi criada para isso, aumentar, proteger e intensificar a fé da família evangelizar. Ajudar a obra é muito fácil. Peça autorização e indique três amigos para se tornarem associados da obra evangelizar. Para isso, use o formulário que você recebeu com o Jornal do Evangelizador ou faça online através do site da ação. Assim que um deles fizer a primeira doação, você receberá um mimo especial escolhido e abençoado pelo Padre Reginaldo Manzotti. Apoie a obra evangelizar. Toque os corações dos seus amigos, parentes, vizinhos. Ajude a aumentar a família a evangelizar. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa. Os que nela entram. Os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas. Nós celebramos o sexto dia. E com certeza Deus está preparando a nossa graça. Por isso, eu espero você amanhã. O nosso horário marcado. E com certeza, de novena em novena. O Senhor confirmará a graça. Fiquem na paz do Senhor.